O Sebrae Tocantins anunciou os vencedores da etapa estadual da décima edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo em uma cerimônia memorável na noite de ontem em Palmas. O Estado ficou em segundo lugar com o maior número de inscrições na região norte, com a submissão de 101 trabalhos, divididos entre as categorias de vídeo, texto, áudio e fotojornalismo. Os três primeiros colocados em cada categoria receberam a premiação em dinheiro nos valores de R$ 5.000, R$ 3.000 e R$ 1.500, respectivamente. Na categoria Jornalismo em Texto, a grande campeã estadual foi a jornalista Fernanda Mendonça, com o seu trabalho sobre empreendedorismo na terceira idade. Já no Jornalismo em Vídeo, o destaque foi para o jornalista Caio Beiral, que retratou o poder de faturamento do celular nos pequenos negócios. A jornalista Shaila Félix foi campeã na categoria Jornalismo em Áudio, com sua matéria sobre as cervejas artesanais no impulsionamento da economia local. E Tiago Sá, o grande campeão da categoria Fotojornalismo. Na etapa nacional, prevista para ocorrer em novembro deste ano, os primeiros colocados em cada categoria receberão notebooks. Entre eles, será escolhido o vencedor do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, que levará um celular de última geração. Haverá também a premiação especial Empreendedorismo Social, para o melhor conteúdo que aborde o tema.